Oi pessoal, espero encontrá-los muito bem aí do outro lado da telinha, sem firula, direto no foco. Hoje nós vamos falar sobre atualizar o seu navegador. E por que é tão importante? Por que eu devo atualizar o meu navegador? Tudo o que você faz na internet exige que o seu navegador esteja atualizado. Porque quando ele não está atualizado, o que vai acontecer? Ele vai te dar uma experiência ruim na hora que você estiver navegando. Ou entrando numa página, querendo acionar um botão, ou querendo subir uma música em uma agregadora digital, ou uma desenvolvedora digital, fazer qualquer tipo de experiência. Ele vai te atrapalhar, ele vai travar a página, ele vai travar o botão. Alguma função do site não vai funcionar de forma correta. Tudo porque você não atualizou o teu navegador. Então eu vou fazer aqui a atualização completa com dois navegadores. O Google Chrome e o Microsoft Edge. Está o passo a passo. Para você atualizar o seu navegador, eu aconselho você fazer a atualização ao menos uma vez por semana. Eu costumo atualizar o navegador todo dia. Porque todo dia tem atualização do navegador. Então para vocês verem como é importante a atualização. Para atualizar, você vai vir aqui no seu canto superior, direito da tua tela, onde tem esses três pontinhos aqui. Vai clicar nele. Vai vir aqui na opção configurações. Para você atualizar, você vai clicar aqui em sobre o Google Chrome. Pronto, ele já atualizou aqui porque eu já tinha realizado uma atualização de ontem. Uma outra coisa importante também é você entrar aqui na opção privacidade e segurança. E aqui na opção remover dados de navegação. Você vai clicar e você pode ver que tem 9156 itens de navegação, 846 sites com cookies e outros dados do site, imagens e arquivos armazenados em cachê. Isso daqui, pessoal, vai entulhando o teu navegador. E se você não remove, o que acontece? Chega um momento que alguma função do site que você está querendo trabalhar ou até mesmo navegar vai travar, um botão não vai funcionar, uma música não vai subir, ela vai subir pela metade. E às vezes você acha que o problema está na empresa e não, o problema está no seu navegador. Porque você não atualizou, você não removeu o histórico de navegação, você não removeu os cookies, você não removeu as imagens e arquivos armazenados em cachê. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em remover dados. Pronto, ele já removeu tudo. Se você clicar aqui, ó, novamente, você vai ver que ele já aparece, ó, tudo limpinho aqui, tá? Essas demais opções, ó, sem outros dados de login, preenchimento automático, configurações do site, dados do aplicativo hospedado, isso daqui já são informações importantes, não é para remover. A parte do Google Chrome está correta, agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a mesma coisa no Microsoft Edge. Nos três pontinhos na parte superior, lá do direito da sua tela, clica aqui, vem aqui na opção de configurações. Primeiro de tudo, nós vamos fazer o quê aqui? Nós vamos atualizar o Microsoft Edge. Clica, ele já vai começar a atualizar. Já atualizou, porque eu faço atualizações diárias, tá? Mas se você acha que é chato ficar fazendo isso todo dia, então eu te aconselho você fazer ao menos uma vez por semana. Caso contrário, você vai ter problema na experiência na internet, com problemas em sites, botão que não funciona, site que não abre e tudo mais. Atualizamos o Microsoft Edge. Agora aqui na parte de excluir os cookies, você vai selecionar aqui, ó, cookies e permissões de site, você vai na opção gerenciar e excluir cookies e dados do site. Você clica aqui, você vai selecionar ver todos os cookies e dados do site, e aqui você tem todos os cookies, tá? O que você vai fazer? Você vai remover tudo. Limpar dados do site, ó. Você fazendo isso, ele vai abrir muito mais rápido teu site. A mesma coisa, você pode vir em privacidade. E aqui a mesma coisa, ó. Limpar dados de navegação, ó. Escolher o que limpar. Histórico de navegação tem 8.885 itens. Isso daqui vai entulhando o seu navegador. E aí quando você vê, você acha que a empresa que tá te dando uma experiência ruim, e não. É o seu navegador que tá entulhado de coisas desnecessárias. Eu vou excluir o histórico de navegação, vou excluir o histórico de downloads, cookies e outros dados do site, arquivos e imagens de cachê. Você, geralmente, as pessoas excluem as senhas aqui, porque o ideal é que você digite a própria senha no navegador. Você não coloque pra ele preencher automático. Isso daí é uma falha de segurança. Não aconselho você fazer isso. Mas se você não tem uma boa memória, e você acha que você vai esquecer a senha, ou já esqueceu, então desabilita aqui a parte de senhas, tá? Então vou clicar aqui em limpar agora. Pronto, tá tudo realizado. Quando você entrar na página novamente, pessoal, vocês vão observar que a fluidez de todos os sites que você for visitar, tá muito mais rápido. Cá no YouTube, ele vai abrir muito mais rápido, ó. Ele vai carregar tudo novamente. Mas, ó, pronto, já abriu. Então fica muito mais rápido. Qualquer site que você for entrar aí, ele vai demorar um pouquinho, mas depois ele vai abrir de boa aí. Então isso é fundamental, você atualizar o teu site, excluir os cookies, porque você vai ter uma fluidez na hora de navegar, na hora de ativar funções em todos os sites. Para você que não me conhece, meu nome é Alexandre Ricardo, eu sou autor, compostor, intérprete, produtor musical, produtor fonográfico, tenho selos de gravador independente, onde eu já lancei vários artistas em vários estados, daqui do Brasil e do mundo também. E se você quer entender mais sobre mixagem, masterização, lançar suas músicas nas plataformas digitais da forma correta, além de outros ensinamentos bônus, eu te convido você a clicar no link que está aqui abaixo, não só desse vídeo, como dos demais vídeos também. Saiba que eu presto consultorias personalizadas, com o intuito de alavancar, exponenciar sua carreira artística, como artista, ou até mesmo como banda. E se você tiver interesse em ter uma consultoria comigo, basta escrever aqui no comentário abaixo, Alexandre Ricardo, eu tenho interesse em ter uma consultoria com você. A aula vai ser totalmente gravada e depois disponibilizada para você assistir quantas vezes você quiser. Já vou me despedindo de todos com muito carinho, desejando muita música em nossas vidas, como sempre. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e a gente se vê sempre com um vídeo importante, relevante para você, entusiasta da música, beatmaker, produtor musical, aspirante da música, DJ, entre outros segmentos do mundo artístico e de entretenimento. Grande abraço a todos, pessoal. Tchau. Fui. Amém.